Uma pessoa próxima a Leila Pereira me assegurou que Gabigol assinou um pré-contrato com o Verdão no final da tarde, início da noite dessa quarta-feira. Fala rapaziada, começando mais um vídeo sem enrolação, deixa seu like, se inscreve aí. Agora, um, dois, três, se inscreveu. Vamos ver essa bomba aí, eu sei que muita gente não acredita no Nicola, mas vamos ver o que ele falou, vamos dar uma chance para o Nicola, vamos dar uma chance para ele. Nicola, o que você sabe aí sobre essa negociação? Fala para a gente. Que Gabigol assinou um pré-contrato com o Verdão no final da tarde, início da noite dessa quarta-feira. Pré-contrato que tem validade a partir de 1º de janeiro de 2025, prevê cinco anos de vínculo e o maior salário do futebol brasileiro, acima dos R$ 2 milhões por salário, entenda, salário, direitos econômicos, luvas e também prêmios por conquistas. Esse contrato só terá validade em 2024 se o Palmeiras chegar a um acordo com o Flamengo. E aí que vem uma notícia boa, o Palmeiras, depois de um primeiro momento sugerir ao Flamengo a mudança do Gabigol de forma livre, sem custos, agora o Palmeiras cogita a possibilidade de pagar 3 milhões de dólares para ter o Gabigol de forma antecipada. Esses 3 milhões de dólares equivalem a 16 milhões e meio de reais. A proposta ainda não foi enviada, ela estava sendo debatida entre os pares de Leila Pereira na noite dessa quarta-feira lá no clube. A tendência é que entre quinta e sexta-feira essa proposta seja feita ao Flamengo para que o Gabigol possa se mudar para o Palmeiras já na janela de 10 de julho. É um pedido expresso do técnico Abel Ferreira, que conta com aprovação também do departamento de futebol. E aí, rapaziada, acredita ou não acredita? Bom, eu ainda não vou... Bom, eu ainda não acredito 100%. Não acredito 100% que esteja fechado, que já assinou, mas vamos dar um voto de confiança para o Nicola. Lembrando que vai ter react hoje, Palmeiras e Grêmio, e eu conto com a sua visualização. Deixa seu like, se inscreve, grande abraço, rapaziada.